olá boa tarde bom dia onde vocês estão aí e sou Zé Bispo Zé Bispo do Pioí meu canal quem aparecer fazer aqui um vídeo mostrar para vocês e ainda tem mata mata antiga mata é a mata de 80 anos aqui ó essa daqui ó tem essa 5 hectares de mata aqui ó e aí tem uma tem uma história aqui essa mata ó o canto do espaço vou mostrar para vocês é tem uma lenda aqui ó aqui existiu um povoado um povoado lá uns 80 anos aqui era um povoado tinha nascente tinha a nascente para isso olha como Deus Deus é bom para nós onde tem gente ele bota a água né é como Moisés Deus mandou tocar na pedra água para o povo né mesma coisa aqui também já existe aqui é Deus mandou Deus deu a água deu uma nascente para nós aqui chamar Cacimba né o povo aqui beber e aqui essa mata aqui ó era do final do Vinicius Vinicius Dora né hoje o Pinhão comprou hoje é da dona Maria do Pinhão né vamos lá vou com história e mostrar serviço vamos lá ó e as pedra aqui ó as pedra aqui ó as pedra aqui ó eram tipo assim ó tipo assim um muro né coisa tipo um aqui é um baixão aqui ó que tá foi aqui ó ó pisando ó 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 Tinha um tipo que era nascente, ali era o povoado, tinha um casarão para ele, que se vocês verem, tem um casarão que está ali, que era onde era os movimentos, os cavalos, essas coisas, vamos lá. Olha aqui, tem um tipo um de água passava, pode ver que é meio baixo. Esse gratião, olha aqui, olha as pedras aí. Estou brincando gente, é rugido assim, e já virou uma onça atravessando, e ela se esconde aqui nessa mata ainda, que não tem outra mata em redor, ela se esconde aqui, eu tenho que ficar muito cuidado, né, para a onça. Mas, nunca ouvi falar que onça come esse gente, né, parece que a natureza, olha aí, bem que assim, que parece que era o lugar da maçã, aqui ó, aqui ó, ali, você vê que, olha, para lá não vai mais nada, nem para ali, e aqui esse gratião, ele tem aqui ó, o gratião, aí o povoado, foi-se embora, aí a nascente também vai embora, impressionante, a natureza, né, vamos lá, mostrar mais ou menos onde era o casarão antigo, olha aí ó, que era, aqui tinha umas casas antigamente ó, mistério. Aqui, parece que era assim, tipo um muro de pedra, olha aqui ó, sabe, aqui esse meio aqui, onde era, parece que era, que era um casarão, aqui ó, disse que era um casarão, onde os cavalos ficavam, aqui ó, tinha, eu imagino assim, um casarão com uma área, uns, uns bancos de amarrar os cavalos, né, aquele lá, paca, 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 né, lá no tempo do meu bisavô, né, então é isso gente ó, aqui ó, mostrando pra você essa mata, já tem essa mata aqui ainda, preservada, né, já tem uma, aqui ó, mostrando pra você essa mata, paca, 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 p O silêncio. O silêncio para vocês aí é bom andar só tá quarenta graus ó quente meu amigo mais aí frio Oi gente quem gostou do vídeo aí gostar de ver natureza árvores né aves natural que eu gostei Compartilhe tchau tchau uma lembra-se para todos eles meu amigo aí todos aqueles assistem o vídeo tudo Brasil tchau